se tem mas agora é hora de ganhar dinheiro siga o código sequinho que drop 10% estou a visitar 50 centavos grátis vamos embora já sabem não se esqueçam que 50 centavos grátis podem abrir aqui a caixinha dominator que dá-vos 40 centavos ali apalex que é um stickerzinho e não se esqueçam aqui o nosso amigo giveaway temos aqui está quase quase acabar mas agora o que interessa é este aqui aqui quatro mil dólares ativo em nova netlore factory new no valor 3284 dólares e flipknife gama dober factory news vamos começar uma batalha que é para eu agradecer os chaves se não vamos estar aqui a parar por isso vou meter aqui uma batalhinha a rolar com licença Zés começamos com under ou normal eu tô a sentir uma normal e temos 10.000 por isso vamos fazer assim aqui uma cena um bocadinho aleatória vamos 2.000 4 assim caixas random para agradecer os chaves já malto e fica aí a rolar esta caixinha de 2.000 obrigado ao meu menino bogax pelos 34 milzinhos espertas do bem abraço grande abraço o menino não sempre desaparecido mas vem e dá sub estamos juntos bogax brigadão meu grande 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 abraço virita obrigado pelos 24 meses e parabéns parabéns porque a profissão de dois anos virita rei dois aninhos é muita fruta muito obrigado meu estamos junto e obrigado ao nosso amigo Nuno Barbosa 11 pela subscrição com a sua prime pela primeira vez Nuno Barbosa ser bem-vindo mano welcome to the club isso Mariana e Pilipe bem-vindas também acho que não nos tinha dito boa noite por isso buenas noches como estas meninas e é isso né Zés para vocês qual é o melhor modo desta live digam lá aí nos comentários vamos eles vão já se passar todos eles lá no discordo vai ser uma balbúrdia agora bem esta batalhinha tá com bem mas o que interessa não é agora é mais para o fim mais para o fim e vamos embora e ia bem a resposta tá a ser unânime não e ia bem a resposta tá a ser unânime Jesus Dark Shot é chamado pela comunidade obrigado de God mano eu vi toda a gente a fazer Dark mano muito bom eia bem o Dark neste momento tá com a moral lá em cima Zés o Dark também é um tipo quem manda para caralho estão a perceber ó baixar ainda bolinha ah no Dark neste momento tá mesmo a senti Zés esquece e com todos excelentes passam todos excelentes temos dia salário quanto é que é dar quanto é que temos que alinhar temos que alinhar eu sou muito engraçado eu estava à espera de mais respostas para fogo se o o Dark anda aí a mandar sussurros a dizer olha olha malta já sabe eu sou fixe não e para bem como é que isto está estamos na frente ainda estamos na frente mas isto está muito que eu ia tá toda a gente com 500 dólares é tá bom foder não vou pois vou já está já me fodei hoje 641 645 545 menos 68 o que safari mexe para toda a gente a batalha close meu foder e fodeu 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 o gás tem 872 eu tenho aí 168 o oi Kaysar na 271 aí fodeu estou com 964 gaste tem 111 e aqui acabou por daí mas mas também não era o que tinha menos é não era o que tinha menos tá se bem quanto é que perdemos 2k e pronto vamos aqui né 146 para lá formar aqui um bocado aí está 400 146 146 146 e oitocentos 146 fila oitocentos tinta pronta recuperamos como é que supera olha aí olha aí ao ao chique pipa de 1200 estamos a perder 800 séries underdog na hoje não tô sentindo séries hoje tem que ser assim da caixas muito pesadas olha mesmo a crazy mano vamos crazy frog e pipi pipi 3712 estamos duas butterflies a sério que merda que merda ele quatrocentos na tem que ser uma butterfly nem foda-se oi a mano foi muito horrível Zé e aí se foi muito horrível mesmo se eu não borro a cueca agora nós enterramos aqui tudo Zé para para caralho e aí como é que estamos e aí temos de ter calma temos de ter calma e aí estamos oito e trezentos e aí e não tá dá para o cremos não tá dá para o cremos oito e trezentos vamos ver se continuamos a farmar já dá para o envelope que se passa é das caixas que temos de ter calma e agora tem de ter calma de níveis e aí então também está todo e boa Escarlinha como é que estamos e boa e boa boa agora e a língua a nesta caixa é muito boa e pronto eu vi aí temos três vezes válvulas aqui é tanga boa pena profite agora faca já faca já faca já isso lindo faca já outra vez bora faca faca mete outra mete outra meto outra caralho três seguidas não aí anda lá caralho 4 seguidas 5 seguidas 6 seguidas fodeu tudo 10 então tudo 7 seguidas foda-se mil e 100 Ok eu posso superar 5 e ok tá fixe esta caixa é foda-se e a fixe tá fixe começamos com 10 estamos com 10 todos comeback só naquela caixa daquela caixa ridícula e tivemos um azar do caralho Zé aproveitem que esta caixa vai se doar por isso aproveitem esta essa caixa é muito boa eu vou sentir aqui estou a sentir aqui mas tem que ser só uma só uma uma outra faz uma foda só preciso uma outra fazia isso let's go tava sentida estava sentindo bora bora mil mil e o pau e a outra foi banila tá dois mil e cento e a puta mas e as duas outra faz cheguei das let's go mil e quinhentos o batalho cara posso nem deu pronto e depois estou a sentir que eu vou pegar pesado para recobrar o que tens perdido quem me deram olha butterfly night é boa isto é 2k para não 1500 2k e ele filtença um como é são pai estás bom meu já repararam que sempre que abri e olha tá lá dentro ai estamos com mil de profit e as caixinhas aqui e um upgrade três caixinhas aqui e um upgrade 3 boxes here and upgrades comes to the underground de 900 e vamos acertar três contratos seguidos um calma zés calma uma butterfly só uma e aí tá bom tá bom a cabeça e agora três apresenta um dois e agora para três apresenta um para agora três apresenta um dois eu consigo acertar três apresenta outra parte E aí E aí é um foder E aí Jesus que a puta de profite cês que a puta de profite meu ridículo ridículo E aí a bem só faltava vir mais uma carambitas foda-se não até vou abrir outro para fechar vai ser merda agora vai ser merda E aí e eu já sabia agora nenhuma foda-se uma loja E aí gás na opção eu te близ father que já cortei ela é um oi 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 onde oi 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 que esta m***a deste voucher acerta três vezes a não isso nem dá tem que ser o suficiente pode ser só acertar três e posso tem que acertar três upgrades não consigo acertar três upgrade Jesus Jesus que lindo mano que absoluta duas batas faz é maravilhoso prontos é verdade agora vai acertar três um é que é que se passa a ser um um dois um a fucker for dance Ó vai a merda Que droga Foda-se, conserta três, pá Seja o que tu as quiseres Três mil novecentos e quarenta Batalha na casa Fica Vamos lá ver como é que a bola pincha E aí, caramba, bitlock Para o último, Zé Que início espetacular Estou fudido Não, mais merda para mim Mais merda Já fui Já fui, Zé Foda-se A hidropónica Minima uerta a mil e setecentos paus Porquê? Não é uma chance O teste de under ou over É normal Quando é under isto fica roxo Foda-se É pá, último lugar Olha as cenas Com o último lugar Está a sacar, Zé Completamente Já fui Agora já fui Foda-se Olha o pote dele Quatro mil já está acima Nem falta caixas para abrir Este gajo Este gajo que sacou É incrível, Zé Foda-se Carambito M9 Ah, GG Eiii Opa Que tanga Que tanga Outra carambito What? Foda-se Que tanga Ripa dela Hoje Deixa Foda-se Não está aí aquela música Que nós vamos ouvir É agora os três apelidos seguidos Estava a ver se encontrava Aquela música Eu não sei qual é Foda-se A música Foda-se 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 Foda-se